Salve, salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao canal SPFC News. Informa, rapaziada. Já peço que se inscreva no canal aí, deixa o likezão aí, né, rapaziada, pra estar fortalecendo o nosso trabalho aí e informação aí do São Paulo, rapaziada. Vamos fazer a análise aí do pós-jogo, né, desse jogo da Copa do Brasil. São Paulo e Ituano 0x0 em pleno Borumbi, rapaziada. É, só que falta ir lá na casa dos caras e passar sufoco agora, né, rapaziada, pela madrugada. Então, rapaziada, um jogo aí, né, sem criatividade. Tá faltando meio campo nesse time de São Paulo, rapaziada. É só bola na área pro Erisson, pro Galeri. Tá difícil, né, rapaziada. Torcedor vai, ô, time aí no final do jogo. Tá bem decepcionado aí, né, tá faltando muita criatividade aí. E tá faltando jogador pra esse elenco aí, né, jogador de criatividade. Jogador no meio campo ali, né, que cruza, que é mais rápido, que é veloz. A gente tem o rato ali ainda que tá quebrando um galho no meio de campo ali, né, rapaziada. Ele é bom, ele é um bom meio campo, ele distribui bem show de bola, bem bacana ali no meio de São Paulo ali. Mas tá precisando de uns caras mais veloz, né, um estilo Lucas Moura, assim, um galopo. Jogador veloz aí, rapaziada. Já comenta, deixa nos comentários o que vocês acharam aí, né, desse jogo. O que vocês acharam do elenco aí, do time, né, da criação. O que vocês estão achando do Rogério Senna aí, a frente do elenco aí. O jogo da Sul-Americana ainda deu uma alegria aí, né, pro torcedor São Paulino. Deu um gás a mais, o torcedor acreditou mais nesse jogo da Copa do Brasil aí. Bem complicado, rapaziada. E vamos analisar aí também, né, pessoal, mais um jogador aí, né, lesionado, lesão muscular aí, rapaziada. Bem complicado a situação aí, né, do elenco. É um time que vem sendo bastante criticado pela mídia e principalmente pelo seu torcedor, né, rapaziada. Sempre se machucando o jogador, não se recuperam. O jogador sempre tão em risco ali de lesão a todo jogo, né, toda hora. Mas o muscular é complicado, rapaziada. Sempre é um muscular aí que vem afastando os jogadores nas horas decisivas aí do São Paulo, né. Beraldo acabou se machucando aí, rapaziada. E duas notícias boas aí foi a volta do Caleri e do Diego Costa, né. O Diego Costa teve uma lesão no joelho, se eu não estiver enganado. Mas é de joelho, sim, se eu não estiver enganado, né. Mas, rapaziada, ainda bem, né, esses dois jogadores retornando aí. O Galopo já tá em recuperação, tá voltando. O do Diego Costa ali foi mais fatalidade, né, em campo ali acabou machucando o joelho. Ainda não dá pra criticar também, né. É uma coisa que acontece no futebol, né. Mas a recuperação aí, tomara que seja uma recuperação bem sadia, bem madura, que ele esteja 100% aí. E igual tinha jogado o que ele jogava aí, porque ele é um bom jogador aí, né. Pra equipe do São Paulo. Ele é um capitão ali no elenco, né. Um jogador raçudo. Na primeira temporada era bastante criticado. Mas na última temporada que eu vim jogar pelo São Paulo, me passou bastante confiança. Um jogador que tem muita raça, briga com todo mundo. Principalmente nos clássicos, né. Ele tem um jogador de personalidade. Bate de frente ali, né, com os atacantes ali, né. Do Palmeiras, Dudu, o pessoal do Corinthians ali. E que bom que ele voltou aí, né. Tomara que ele volte e dê o seu melhor futebol aí. Beleza, rapaziada, pro São Paulo. E é isso aí, essas análises de hoje. Bom que o Caleri voltou aí, né. Infelizmente não fez gol. Ficou no 0x0. Mas é isso aí por enquanto, rapaziada. Inscreve no canal, comenta aí embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês aí. E é nóis aí. Um abração. Não se esquece de se inscrever. Ativa o sininho. Todo dia tem vídeo de São Paulo aqui no canal, rapaziada. Beleza, abraço e fui. Tchau. 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 Obrigado.